Sempre bem-vindos ao canal 60 Dicas da Mastin. Hoje eu assisti o filme A Fera na Selva, com Paulo Betti e Eliane Giardini. É um filme onde o Paulo Betti, no personagem de João, ele procura um momento extraordinário na vida dele, algo que vai acontecer, e ele fica envolvido nele, nele. É um egoísmo exacerbado, e ele esquece de ver o amor que o envolve, que seria o extraordinário. É muito interessante o filme. Assista, e além disso, você vê Sorocaba em todas as cenas do filme. Mostra o Morro de Ipanema, mostra a Catedral, a Estação Ferroviária, vários pontos de Sorocaba, os sorocabanos ficam felizes em ver a nossa cidade nesse filme. Então é muito interessante, é muito legal, assistam. O Paulo Betti está nessa semana de estreia, que vai até quarta-feira. Então no Shopping Sorocaba, você fala com ele, conversa, troca ideia, ele explica o filme, é muito interessante. Se você não foi, tem até quarta-feira para ter esse momento com o ator Paulo Betti, explicando todo esse filme extraordinário. Bora lá para o vídeo. Sempre bem-vindos ao Canal 60 Dicas da Vazinha. Eu estou aqui com o Paulo Betti, que é sorocabano, desde os três anos que você mora aqui em Sorocaba, né, Paulo Betti? Exatamente. E na estreia da Fera na Selva. A Fera na Selva. O que o sorocabano pode esperar desse filme? Primeiro, o filme tem dois sorocabanos na equipe central, dos dois atores, a Eliane e eu. Correto. Depois tem muitos atores de Sorocaba que também participam do filme. Mário Péssico, Cristina Labronici, Janice Vieira, ou Admir Feliciani. Então tem uma galera que faz parte. E depois tem a cidade de Sorocaba, que aparece linda no filme. Ah, maravilha. Então acho que isso já é o atrativo para os sorocabanos. Então, olha, sorocabanos, vocês que me seguem, venham assistir, porque o Paulo Betti estará aqui até quarta-feira, não é isso? Todas as sessões. Todas as sessões. Aqui no Shopping Sorocaba, às 17h, às 19h e às 21h. Em todas as sessões eu estarei presente. E você, Silvio, daí você aproveita. Se lhe uma foco com ele, que ele está aqui disponível. Aproveite. E curtam o filme. Muito obrigado. E nós temos que prestigiar. Ainda mais, é 100% sorocabano. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Obrigado pela divulgação. Ah, mas sempre às horas. Obrigadão. Ouvintes do Canal 60, um beijo para vocês. Não percam a Fera na Selva. Valeu, obrigado, Paulo. Sucesso. Ah, agora a Fera na Selva. O vídeo já acabou, então. Se você curtiu, clica no joinha aqui. Clica no canal. E eu quero ver a explosão de like. Duas explosões. Leva no canal. Aperte joinha.